e como é que acessam a gente pela lei da frequência. Existe uma lei de afinidade ou eu falei uma coisa muito importante que eu até vou vou começar a repetir lá no podcast filhos do todo que foi o seguinte nós chegamos a baixar a frequência várias vezes durante o dia digamos que você tenha mais ou menos eu vou falar isso porque umas 50 baixadas de frequência por dia como que funciona isso eu tô aqui tô bem e pega o WhatsApp vejo a mensagem um segundo aí já faz uma loucura aí eu tô de beber aqui vou sei lá passo história e vejo um cachorro sofrendo baixou um pouquinho mais mas aí eu faço esforço subi de novo você tá aqui de bobeira ver um espírito consegue acessar você temporariamente você dá aquela sensação estranha danada aí você baixa um pouquinho de novo é uma luta aí você se você faz um esforço você volta cara é uma luta uma luta consciência que você está falando é meu supositório não liga é um negocinho para enfiar no nariz o buraco é meu faz o que eu quero ver é uma luta para não ficar em tão frio obrigado de digo o Fontana para virar membro tá então daí esse processo que eu tô falando para vocês é muito importante você nunca é muito difícil alguém falar disso nós todos temos mudanças de frequência o que faz o espírito pegar você não é pequena frequência ele tenta é o a o ato de você enraizar aquilo que você está aqui o que chegou até você e aí você baixa freqüência ao baixar aí ele pega vão e é um segundo para pegar você pesadamente você você não conseguir mais sair eu já falei isso algumas vezes vou repetir nós espiritualistas temos armadilhas montadas para você para a gente aqui tá a armadilhas montadas e que você não imagina o a velocidade com que nós podemos cair nessas armadilhas obrigado jenis obrigado vai ajudar na minha faculdade de medicina obrigado vocês não imaginam é o a a cara você tá aqui assim e eles encaixam uma coisa na sua mente principalmente velho se você baixar é uma abertura é uma abertura que você tem de que vamos supor um monte delas você tá aqui bem e você tem por exemplo uma agonia com um um vem um cachorro passando mal você lembra do seu outro cachorro você baixa frequência começa a ficar triste os caras acessam você aí obrigado cc obrigadinho acessam você aí ele pega quando você baixar a frequência ele já encaixa um pensamento de aumentar aquilo ali ou ele aproveita uma brecha maria manuela obrigada também obrigado eles pegam a gente assim você é a maioria dos casos ou pega pela pela ela é pelo ego pega pela inveja pega pelo ciúme pega tudo que você pensar eles pegam e o encaixe do espírito na sua mente você pensa que é você pensando e você tem certeza que é aquilo você tá pensando o ato de um obsessor o poder da mente dele sobre a nossa é inacreditável a inacreditável você baixa que você por isso que assim quando você baixar a frequência você não vai saber que baixou porque o o ego ele é atingido a consciência alterada então mesmo e dificilmente vai ter alguém para falar para você assim tá é olhe você baixou a frequência mas com carinho toma cuidado se liga normalmente você vai ter que você se lascou você vai ter que descobrir sozinho que isso aconteceu caso tenha caído eu caí me acessaram tô com raiva com desânimo tal e você não vai mais conseguir controlar então assim de alguma forma que eu a o título dessa que tem como afastar espíritos obsessores não tem pelo princípio da se você permitir que não que eles acessem o que a única forma de você não deixá-lo é uma luta constante é porque se não for um vai ser outro principalmente se você tiver na linha de frente de assédio de assédio no caso de amparo e nós espiritualistas cara que faz um trabalho então não tem o que fazer velho não tem é você se ligar que as energias vão baixar um pouquinho não deixar baixar muito como é que faz se vira aí vamos estudar isso agora é preciso um estudo direto conversado conversado não o tópico de trazer à luz a mesa obrigado denise também bonitinho vocês simões é que o quão isso é importante galera a sintonia não pode baixar e tem alguém que nós precisávamos ter pessoas ao redor parecida até pessoas próximas até na faculdade até pessoas no trabalho olha cara sua sintonia baixou velho mas carinhosamente chegam velho se liga aí que você tá acessível você tá acessado nesse momento você baixou a frequência tem um espírito com você você vai tem uma frequência baixa você tá numa onda de acessibilidade você tá sob controle dos espíritos e isso precisava ser falado constantemente para gente como não tem ninguém para falar velho você vai ter que fazer e é preciso que eu falo a você eles vão acessar todas as coisas principalmente se você fosse um espiritual não é dado mais ao luxo e você cair a sintonia tá como os espíritos agem na mente da gente que é o que eu tava falando velho é miseravelmente e eles chegam a botar na mente da pessoa certeza na hora que você baixa a frequência ele encarca na sua mente e o pensamento ele acessado principalmente quando um espírito preparado de um jeito tão perfeito que você está sobre influência naquele momento acontece através de obsessões constantes ou as temporárias tá mas ele acessa a ponto de colocar na sua mente um negócio que você se enlouqueceu obrigado terapia em cartas também obrigado pelo carinho tá obrigado